Fala galera, eu sou o Gil Fala galera, eu sou o Gil e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Listerando E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal Dá essa força aí, é de graça e ajuda o canal sempre a estar trazendo cada vez mais vídeos e mais receitas para vocês Beleza galera? E falando em receita, a receita de hoje é bacana para curtir no fim da tarde É um café queimado, uma excelente receita de um café gourmet com ingredientes que você já tem na sua casa E talvez nunca tenha pensado em juntar tudo isso Bacana? Então é uma receita de prática fácil, tranquila de fazer, sem grandes problemas E os itens e os ingredientes você já tem todos na sua casa Então vamos aos ingredientes Os ingredientes são Dois copos de leite integral Meia caixa de leite condensado Meia caixa de creme de leite Duas colheres de café solúvel E açúcar a gosto Então galera, já vimos quais são os ingredientes Vamos agora ao modo de preparo É bem simples, rápido e fácil de fazer Basta colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador Isso aí! Dentro do liquidificador e bater galera Beleza? Então bora colocar primeiro os dois copos de leite Dois copos de leite Vamos colocar aqui o leite moço Leite condensado, não pode falar má Botar aqui o leite condensado Botar o creme de leite Tinum E as duas colheres do café solúvel Isso aqui é a quantidade Nem muito cheia Nem muito vazia É uma quantidade boa Essa quantidade aqui Colocou Para essa quantidade aqui eu gosto sempre de colocar Uma colher, sempre a metade, uma colher de açúcar Tá? Aqui E caso precise Você adoça mais no final Beleza? Então Bora bater isso aí No liquidificador Depois de batida Está aí por uns três minutinhos Vamos colocar Uma panela Própria Para ferver o café Ferver o café Pronto É só servir E tranquilo Então Vamos botar o café agora Para ferver E depois Para a melhor parte Degustar Para saber se ficou bom Beleza galera? Então Bora colocar o café aqui dentro Você vai acompanhar a textura que ele fica Bem cremoso Bem O cheiro está incrível Façam aí Que vocês vão sentir esse cheiro Bem legal Então agora É só ferver E servir Bacana? Acompanhe aí com a gente Café Já quentinho Já aquecido O fogão Vamos agora servir Tá bom Tá bom Ele fica Bem espumoso Essa consistência Ele fica Bem espumoso Bem legal Então É um café gostoso Que Tem todo um toque gourmet Para você aí Mostrar para os seus amigos Para aquela visita Que você recebe inesperada Não toque A marca no cafezinho Então agora Vamos provar né galera E para isso Eu vou chamar A minha acompanhante aí A galera que está Atrás das câmeras Por favor Dona Camila e Vitória Venha para cá Vem brindar aqui Por favor Não vou pegar essa Bomba sozinha Então vamos Brindou, bebeu Tá gostoso hein Tchau Então é Tá muito gostoso Bem saboroso Acompanhe aí Já deixa seu like Curte, comenta, compartilha Com todo mundo Se chegou até aqui Ainda não é inscrito Dá essa força aí de graça Se inscreve no canal E Boa receita para vocês galera Façam aí E deixem nos comentários O que acharam Até o próximo Tchau 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 Obrigado.